Como é que eu vou começar isso? Faz tempo que a gente não faz... Então, é isso que eu tô falando. Começa desse jeito. Desse jeito? Olha, é isso aí, mano. Já mostrando que a gente é... Total inabilidade em fazer o negócio. É, é o teste que a gente tá fazendo. Na verdade, cronologicamente, esse vai ser o segundo vídeo assim. Porque tem o Fortes Solis antes. Aí depende se o Thiago vai animar ou não. Não, é por mim. E aí o Fortes Solis vai ser desse estilo assim. E hoje a gente também tá aqui pra falar de Resident Evil 3. Porque... Eu sou um fã da série, da franquia. Resident Evil. O Thiago é meio que um... Bebê já, meio que indo pra... Uma criança, adolescente já. Já tô virando um profissional, cara. É, de Resident Evil, porque... Ele andou... É... Mergulhando aí nos jogos... Ah, eu preciso... Pra não ter um cacareca no mostrar. Eu ando mergulhando aí nos jogos. É... Só que ele fez um outro... Um outro caminho. Enquanto eu veio lá, lá de trás. Resident Evil 1 clássico do PlayStation 1. Resident Evil 2, 3, enfim. O Thiago já fez o inverso. Ele começou pelo... Foi o remake do 1, né? Que a gente jogou. Foi, foi. Do primeiro Resident Evil. Do primeiro Resident Evil. Câmera tanque e tal. Mas era o remake, tudo bonitinho. Excelente. Depois ele jogou o remake do 2. Né? E aí chegou a jogar o 7. Chegou a jogar o Village. O 4 tinha jogado um pouco, né? O antigo. É, então. Eu tinha jogado... O primeiro, 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 primeiro que eu joguei. Tirando os antigos que eu joguei um pouquinho. Foi o 4. Foi o 4. E você tinha uma raiva absurda do jogo. Sim, eu tinha, eu tinha. E aí eu falei, mano, não. Vou... Até joguei em live um pouco. Mas assim... Os controles dele são injogáveis, cara. Sim. Não dá, tá ligado? Aí eu falei, não, mano. Não é a parada que eu quero. E aí eu acabei abandonando. Porque é aquela... Não vou falar só mal do jogo. A gente fala mal, mas eu gosto de defender o porquê. Sim. E eu fui e joguei de novo o 4, lá de 2005 e tal. E é, ele é... Eu morri pra caraca pra acostumar, pra me movimentar nele e tal. Sim. Porque ele é um terceira pessoa, né? A câmera no ombro. Só que ele é meio tanque ainda, sei lá. É meio esquisito a movimentação dele. Ele não deixa você andar e mirar, né? É. E aí a gente tá acostumado com... Lógico. É o costume. A gente tá acostumado a alguma coisa, a gente tem que voltar pra jogar essa outra mecânica, né? Aí a gente vai estranhar. Sim. E aí o Thiago jogou o 7, jogou o Village. E aí jogou o 4 do remake, né? Adorou o 4 remake e tal. E aí a gente fez uma experiência grotesca de jogar o 5. Que foi... Caralho, mano. Acho que é um dos piores jogos que eu já joguei na vida, cara. É horrível, cara. Se você gosta de Resident Evil 5, me desculpa, mas... É muito ruim. É uma... Eles têm uma decisão pra fazer as coisas que você não entende. Não dá pra entender certas coisas que eles colocam lá pra gente fazer. E aí... Ele jogou... A gente jogou junto, né? Ele jogando e eu acompanhando. Resident Evil 3 remake. Sim. E aí a gente resolveu conversar por quê? Porque é o que eu falei no começo. Tem a visão de quem jogou o original, né? O clássico lá de Playstation 1 e tal. E tem a visão do Thiago que jogou o remake. E ele já vinha do remake do 2. Então é legal porque assim, eu pude ver de novo, né? Eu já tinha jogado o remake também. Na época eu não gostei tanto. É... Eu entendi... Eu entendi o apelo. Porque a Capcom, ela acertou... Já tinha acertado o remake do 1. Sim. Foi maravilhoso o remake. Foi muito bom o que eles fizeram. É o 1, mas aí tá refeito. Tem mais coisas, tá... É mais gostoso jogar. Mas que ele é bem anterior a esse... Ele é bem anterior. A nova coisa da Capcom, né? É bem anterior, mas ele acertou ali já, entendeu? O remake que ele fez foi bom. E aí quando ele faz o 2, que ele transforma o 2, né? Da câmera tanque pra um negócio... É... Semelhante ao que te viu no Resident Evil 4. Ah, foi absurdo. Tem os seus probleminhas, né? Quem jogou o 2 sabe que tem aquela mecânica maravilhosa de você... Jogar o lado A de um e jogar o lado B do outro. E aí você tem essa diferenciação de cenário, de quanto pra fazer e tal. Que o remake não tem muito disso, pra não dizer quase nada. Mas tem muito pouco disso daí. Porque é o legal, ele... Pô, pra aquela época. 98. Você pensar que os cara... Sabe? Pô, vê dois CDs. Você pensar que tá jogando com um cara de um lado e com outro personagem do outro... É, mano, é muito foda. Sabe? E tem coisa que o outro passou, deixou aberto e você vai passar e tá aberto. Pô, isso aí é... É muito legal, sabe? Você acompanhar. E aí faltou um pouco isso no 2. Do remake. Deixa eu só fazer uma pausa, que é algo como eu não joguei e não entenda. O... Quando você ia por um lado... Você foi por um lado com a Claire, né? Primeiro é o Leon. O Leon é o A e a Claire é o B. Caraca, eu joguei com a Claire no 2, né? No 2 você começa com a Claire, não é isso? Você escolhe o que você quer jogar. Não, não, no remake. Você escolhe? Você escolhe também, né? Ah, eu acho que vocês falaram pra mim, não, começa com a Claire, ou sei lá, eu fui teimoso, foda-se. Mas enfim, no antigo, quando você chega e ele prevê que você abriu uma porta, do tipo assim, você ia ser obrigado a abrir aquela porta, então quando você joga com o outro, a porta tá aberta, ou ele lia o memory card e falava assim, não, você abriu a porta... A porta do memory card, porque assim, o lado B só abre quando você fecha o lado A. Entendi. O lado B não tá disponível. Então quando você vai jogar, depois você deu o Leon, vai aparecer Leon A. Entendeu? E aí depois você dá Claire, vai estar Claire A. Você só vai ter a opção do Claire B, ou Leon B, quando você fechar, entendeu? O lado A de um dos dois. Entendi, entendi. O CD não libera o outro lado sem você fechar o outro primeiro. Entendi. 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 Tem bastante errado nessa mecânica que eles fizeram, que é muito legal. Jogou o 3 e também vem dessa , dessa, tá essa, essa coisa boa que eles fizeram do remake, vem da essa potência gráfica que eles fizeram. Que eles remodelaram tudo de novo, seguindo os modos do remake do 2. E aí, eu vendo ele jogar, vendo eu vendo o Thiago PI�nesso jogar, eu, eu eu, eu, eu... você vê que é um jogo legal, né, tem essa pegada, tem o Resident Evil ali, não tem como fugir disso, mas ele perde a essência do clássico, tá ligado, porque eu mandei até o vídeo pra ele hoje lá, do começo ao fim, um cara jogando lá, e tem muito conteúdo cortado, muito, entendeu, muita coisa, a parte da delegacia da Jill é curta, no original, no remake é zero, não tem nada disso aí, é, não, nossa, você nem é, você não vê nada, quem vai pra delegacia é o Carlos, tá, beleza, mas é o Carlos que vai pra delegacia, e aí, tem a torre do relógio, que é uma boa área no original que você passa naquela torre do relógio, no remake, não tem, é só aquela batalha com o Nemesis ali, que é ali perto, e só, e dali é pro hospital, e aí, o jogo segue, então, a gente resolveu conversar isso, porque é um jogo que não agrada, e um jogo que agrada, então, é legal ver só do Thiago, ele falar da questão do remake, e a gente também, incluir coisas que poderia melhorar, que poderia, é, porque, é um jogo que a galera não gosta, tá, quem, 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 no geral, o consenso é que as pessoas não gostam, principalmente os veiacos, não curtiu, né, porque é aquela, eles estavam fazendo, era, eles estavam fazendo o remake do 3, junto com o remake do 2, e aí, foi uma outra equipe da Capcom que começou a fazer esse remake do 3, não é o que fez o 2, então, foi um rol do cacete, né, no desenvolvimento, então, eu queria pegar essa tua experiência com o jogo, vindo dos remakes, né, como é que tu, o que que foi pra tu jogar, tá ligado, esse remake? Então, cara, assim, é, eu nem, é o que eu falei, né, tipo, a gente vai se influenciando com as pessoas que estão do nosso lado, então, putz, fui jogar o 4, com a perspectiva que você tinha, né, e aí, foi engraçado, porque quando eu fui jogar o 4, o remake, já foi depois do teu vídeo, com uma nova visão em cima do 4, então, tipo, assim, olha como a gente vai sendo influenciado por isso, né, e pra mim, assim, o maior problema do 3 é eu ter jogado ele depois do 2, porque eles passam relativamente ao mesmo tempo, né, meio que é bem próximo, né, ou até ao mesmo tempo, é um pouco antes, se eu não me engano, o 3, não é? É, o 3, ele pá um pouquinho antes. É, então, então, assim, cara... Então, tem aquela parte do caso na delegacia, você explode o cano lá, e o cano fica vazando gás. Ah, é, então... Depois você passa com o líquido, com o que for que jogar lá, você vai ter que fechar aquele gás ali pra passar, o vapor, né? Então, cara, e aí eu fico pensando como a Capcom podia até, já que ela tá fazendo esses remakes, ela podia ter até alterado isso, porque eu acho que se o 3, o remake do 3, tivesse saído antes do remake do 2, a gente ia falar, caralho, olha que foda, por mais que cortou conteúdo, talvez você não sentisse essa falta, porque pelo menos, pelo que eu vi do vídeo, vi o vídeo também, não assisti inteiro, né, fui ver o coisa, vi as coisas diferentes, até falei, pô, não tem a cena inicial, que a cena inicial do remake é muito foda, mas a hora que eu tava olhando, eu fiquei pensando, pô, beleza, tô vendo coisas que não tem, mas o quanto efetivamente faz diferença na história? Entendo que pela duração do jogo, pelo que você tá passando ali, vai fazer diferença, mas pelo menos pro que eu vi, pra história eu não sinto que acrescenta muito, até porque em questão de narrativa, o 3, o remake, pra mim é muito mais fraco que o 2, você vê que não tem comparação, mas de jogar ele é muito gostoso, cara, não tem o que falar, puta, o que a Capcom tem feito nesses novos jogos, de você ser gostoso atirar, sabe, é muito gostoso atirar, é muito gostoso explorar, é muito gostoso fazer as coisas, mas é aquilo que mais me incomoda, é o que eu odeio em todo Resident Evil, cara, são pouquíssimas as lutas com o chefe que eu gosto, e o 3, esse remake 3, tem muito isso, cara, e não é interessante, não é legal, não é, não tá te construindo nada, não tá te causando medo, até falei no vídeo quando eu citei isso, que ele não me causa medo, ele me causa a raiva, o Mr. X não, ele era uma presença que eu escutava o tu, 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 cara, eu já ficava dizendo, caralho, cadê esse filho da... e o Nemesis não, cara, o Nemesis apareceu e falou, ah, mano, não, cara, de novo, sabe... Porque quando eu joguei o 3 remake, tem um vídeo no canal, eu falei que o Nemesis era uma transição, sempre que ele aparecia, ele empurrava a história, ele sempre aparece no momento que tu vai pra outro lugar, pra outro setor, pra outro cenário, entendeu? E aí eu falei, pô, será que é isso mesmo? Porque a impressão que eu tinha era essa e eu passei no vídeo, quando o Thiago jogou, eu tava vendo, confirmou, porque o Nemesis tava só pra isso, né? E aí é insuportável enfrentar ele, cara, ele, cara, é muito chato, todas as fases dele, é chata. Não tem uma batalha que você vai falar assim, puta, isso aqui foi do caralho, não tem, cara, é tudo ruim, é tudo ruim. Que nem, putz, eu joguei o 4, o 4 tem várias lutas de chefe, e por mais que pra mim seja a parte mais fraca, tem lutas que são legais, cara. Pô, a luta contra o Krauser é irada, cara, é irada. Mesmo a última luta, que é meio gritaria demais, que é aquele monstro pulando e o negócio, ainda é legal, sabe? Tipo, a luta com o pequenininho lá, que vira o monstro, também, como que chama? Pô, também é maneira, entendeu? E é uma luta difícil. Agora, puta, cara, no Nemesis nada funciona. Nada funciona. E é inevitável você comparar com o Resident Evil 2, principalmente por conta, o que eu falei, do tempo, né, do ponto temporal onde você tá, mas porque eles tentam te remeter ao Mr. X direto. No começo, putz, tem a cena inicial que é incrível, e os caras colocam ali o Nemesis enrolado num... Eu não sei se é um saco, eu não sei o que é, mas... Parece um plástico. É, tá todo envolvido por uma parada, e essa parada, ela tem o caimento que parece o sobretudo do Mr. X, entendeu? Então, às vezes, eu acho que talvez, eu não sei como que eles apresentaram, até procurei no ponto do vídeo, não achei, no original. Se eles também tentam fazer essa brincadeira de, de repente, tipo, pô, será que é o Mr. X? Eu não sei se... Se só aparece, ele cai na delegacia lá, na frente lá, e... E, pô, já fechou, já fechou, entendi. É a hora que ele pega o Brad, entendeu? Entendi. Então, sabe, tipo, pô, a própria Capcom tava me remetendo ao 2 direto. E aí é injusto, cara, porque são dois jogos que, pra mim, eles não tão nem na mesma categoria de peso, sabe? Porque o 2 é um absurdo, é talvez um dos melhores jogos do ano que ele saiu, e o 3 é um jogo que é outra coisa que eu comento no vídeo, que se eu tivesse que lembrar, quando eu quis falar da cena inicial, por mais que essa cena inicial fosse da hora, eu tive que assistir no YouTube, porque eu não lembrava. Eu falei, caralho, mano, como que... Eu lembro do impacto dele quebrando a janela do apartamento, entrando a Palma Tadio, mas eu não lembrava. Eu falei, mano, quando que esse filho da puta aparece mesmo? Era óbvio no começo? Eu tive que olhar, cara, porque é esquecível, sabe? É, porque o jogo, dali pra frente, ele te faz esquecer esses momentos que é impactante no começo. Porque aparece ela, vê que ela tá pesquisando a ombrela, já faz a conexão com o passado, então vai construindo aquele negócio, entendeu? Vai te dando aquela expectativa do que tu vai enfrentar ali, entendeu? Só que aí o jogo, cara, ele é muito fraco em contar histórias, é muito apressado, é muito rápido, entendeu? É, demorei, eu terminei menos de 6 horas, não foi isso? Foi bem, é, é, por aí. Muito rapidinho. Por aí, e jogando o que? Uma hora e meia por dia que eu jogava ali, fazendo, porque tu fica preso, não é que não o 2, o 2 ainda pega um pouquinho do original, que tu deve ficar preso em algumas partes, né, tu fica, pô, o que eu tenho que fazer, pô, onde que eu vou, tem que lembrar, tá, olha o mapa, esse não, esse é muito mais direto, pô, peguei um alicate lá de cortar corrente, pô, eu sei que a porta é em tal lugar, isso aqui, então ele é muito mais direto, empurra mais. Você nem se perde, né? Não se perde, o 2, o remake, você se perde, tem hora que você fala, cara, quando eu tenho que ir, aí você olha no mapa, tá vermelho ali, aí você chega naquela área vermelha, pô, que eu tenho que fazer isso aqui? Aí você vai lembrando das coisas que eu tenho que fazer, entendeu? E a diferença também é essa que tu falou, o Mr. X e o Nemesis, porque o Mr. X, quando ele aparece no 2, porra, é uma cena irada, tu espera, chega no corredor lá, ele abre o helicóptero assim, quebrado e começa, aí, e tu vê que é um negócio que vai te perseguir. E é um corredor pequenininho, cara, você, você quer atirar nele, e aí você vê que não dá nada, você fala, caralho, e tu vê que ele não corre, ele não dá bazucada, ele só vai andando, e você fica desesperado, você entra numa área que tá ele, a porta é pequena, daqui a pouco ele abre a porta, ele abaixa assim, entra no lugar e você fala, ferrou, o que eu vou fazer, entendeu? Então, perdeu um pouco da magia Resident Evil, esse 3 pra mim, tá ligado? É um jogo legal de jogar, é um jogo que eu vi que tinha muita coisa boa ali, só que eu acho que foi apressado, eles diminuíram demais, tu veio de um 2 que eles fizeram bonitinho, entendeu? O 7 foi, pra mim, foi a grande virada da Capcom ali, salvou a franquia de vez. Os caras foram genial, cara, genial, não tem nem como. O 7 foi maravilhoso, e eu não gostei muito do 8, né, o Thiago adorou, mas... Adorei o 8, cara, posso fingir demais. O 8, tem uns bagulho lá que, puta, não passa... Tem meca, cara, já era, tem meca me ganhou já. Então... E aí, o 3 ele fica em sentimento, cara, de que poderia ser algo melhor, entendeu? Poderia ter seguido a linha que o 2... O 2 não é 100% também, fiel original. Ah, fiel, eu ia falar, não, porque cara, pra mim ele é um jogo... Não, ele é... É, então, porque ele é... Esse é o bagulho do remake, é o medo que eu tô do remake do Silent Hill. Porque a Bobetinho ia fazer o remake do Silent Hill do 2. E o 2, pra mim, pra muita gente, é o melhor. O melhor Silent Hill que tem é o 2, entendeu? E o meu medo é esse. Que eles... Ou mudem alguma coisa, pra agradar a galera hoje em dia. Porque o Silent Hill 2 é um jogo pesado. Entendeu, né? Era um jogo... Era um jogo fácil de digerir, né? Naquela época. Nem o Silent Hill é, na verdade. Mas a partir do homecoming ali, ele ficou mais... Deram mais ação do que o porro psicológico, né? Entendi. É... Então, o meu medo é esse. Do que que vai acontecer com o remake do Silent Hill? Entendeu? É... Cortar conteúdo. Sei lá, se vai ficar mais leve. E aí... E a Konami entregando pra outra pessoa. Pra outro estúdio, né? Então, esse é o meu medo. E também o estúdio já falou que foi o último jogo de terror deles. E que a Konami também não faz ideia do que ela faz com a franquia dela, né? Porque ela não tá muito preocupada também. Fala assim, não. Vamos proteger nosso negócio. Ela quer que se foda. Não, vai fazer o remake do 3 agora, né? Do Metal Gear 3. Então... Aí tu também não sabe o que que vai acontecer. Que também... Que também é o melhor, né? Pra mim é o melhor Metal Gear que tem. Então... Então é aquela. Vão sair dois remakes de dois jogos ícones da Konami. Entendeu? Os jogos que inspirou muito... Inspirou outros jogos, né? Do estilo. E aí tu vê que a Capcom que fez o remake do 3 e não ficou um bagulho, sabe? Legal. Mas sabe o que eu fico pensando, cara? Porque assim... O 2... Do 2 pro 3... Acho que não deu dois anos completos. Não. Foi... Foi tipo bem próximo até, né? E eu fico pensando se eles sabiam o que eles tinham acertado no 2. Parece que não deu tempo de... Exatamente. Então, puta... Aquele negócio. Cara, a gente tá fazendo aí. Tamo fazendo junto. Vambora. Ou talvez... É... O 3 fosse só um embrião. E aí foi tão bom o negócio que os caras falaram... Não, mano. Agora a gente tem que tocar isso aqui. Ó, pra tocar o que dá pra fazer é isso. Sabe? Tipo... É o tipo de coisa de desenvolvimento que a gente nunca fica 100% sabendo, né? A não ser quando tem o... O único repórter de games do mundo lá. O Jason Schreier que vai e fala com os caras. A gente nunca fica sabendo de nada. Mas, assim... É... Você vê que eles não sabiam... Do 3, claramente, eles não sabiam o que eles tinham feito no 2. Que tinha sido tão foda. Porque... Principalmente no lance de Mr. X e Nemesis. O Nemesis, ele é uma involução do Mr. X. Pois é. Quando ele tinha que ser mais foda ainda, entendeu? Tinha que ser um negócio... É... Assustador mesmo. Um negócio que nem... É... Você fala direto do Xenomorph, do... Do Alien Isolation. Do Alien Isolation, sabe? Ele tinha tudo pra ser... Porque o Nemesis, ele é maior, mais poderoso, mais feio, sabe? Tipo... Ele tinha tudo pra ser uma presença muito mais... É... É... O Jack do set. Ele é muito mais aterrorizante. Sim. Do pouco tempo que ele aparece. A velha. A velha. Aquela velha desgraçada. Mas o Jack... O Jack é na casa, cara. Quebou na parede ali. Vem te pegar. Sabe? Então, é uma presença que não precisa... É o que a gente fala. Gritar. Porque o Nemesis é aquilo. Ele corre, ele pula. Daqui a pouco ele... Para na tua frente. Não consegue o que vai fazer. Sabe? Você não... Não sabe se defender. E aí quando você acha que vai enfrentar. Não. Você tem que correr. Porque vai acontecer um filminho. E aí você vai pra uma outra área. Que é aquela... Que tá na cidade. E aí tem aquele... Ele pega a bazuca. Tu enfrenta ele lá. Pega... Cai do carro. Não sei o que lá. E aí pega a bazuca. Quando tu entra. Tá no esgoto. Aí tu vai pra outro lugar. Isso aqui. Tá no prédio lá. Em cima do prédio. Aquela luta que ele tá andando na... Acho que é... Não sei se é uma faculdade. Um shopping. Não sei. Tem até um relógio. Um negócio... É a torre do relógio ali. Tem uma fulte no meio. É... É uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. É um negócio de falar, mano... E a final é pior ainda. E a última é pior de todas. Entendeu? E, mano... Me dava muito mais cagaço, por exemplo, quando eu tinha aquele... Aquele... É que não é zumbi, né? Aquele branco. Aquele bicho branco. Ah, sim. Que você tem que ter a parada específica pra matar ele. Sim. Ou mesmo o peixão. Dá muito mais desespero. Muito mais... Do que o Nemesis. O Nemesis, quando eu encontrava, eu falava... Ah, mano... Cara... Sério. Tipo... Ele não te empurra pra nada. Ele não te leva pra lugar nenhum. Não... É o que eu falo. A pior coisa que você pode ter é você fazer um... Um inimigo. Um jogo. Que o inimigo principal ele te causa indiferença. É só nada. Caramba. Não queria. É. E eles podiam ter aprendido com o que a gente citou aqui. Com o Xenomorpho. Porque... Não quero dar spoiler que vai ter vídeo no canal, mas... É uma... Mas vai. É uma vai. É uma mecânica... É uma IA... Absurda. Porque até os caras que fizeram não sabem como eles acertaram ter feito aquilo. Entendeu? Eles mesmos falam isso. Pô, deu muito certo. Porque a gente nem sabe como é que deu muito certo. Entendeu? Então eu acho que o saldo é aquela. Se você vem desde os clássicos, tem um impacto pesado. Entendeu? É difícil. Porque o Thiago pegou essa linha nova de remake. Se ele voltar a jogar os clássicos, vai ser difícil pra ele. Que nem eu voltei a jogar o 4. Não era tão tanque. Já era, sabe, mais difícil de você se acostumar. O tanque ainda funciona muito bem. Porque que nem o remake do 1, ele é praticamente um pra um. É. Ele segue... Eu até gostaria que eles tivessem feito meio que duas linhas. Do tipo, pô, eu adoraria que tivesse tido um remake do 2, no mesmo jeito do esquema do remake do 1, e assim sucessivamente. Mas não vai acontecer. Provavelmente é mais fácil a Capcom fazer um remake do 1, nessa pegada nova, do que fazer isso. Mas... Eu não sei pra onde eu ia, Leandro. Desculpa. Mas enfim. Mas o... Ah, o... O... Controle tanque, ele ainda funciona. É um negócio que se você joga, ele não é estranho. Teve aquele que a gente jogou ano passado, que ele puxava uma estética de Playstation 2, que era bem esquema meio Resident Evil, meio Silent Hill, da menininha Caolia. Ah, o Tormented Souls. Tormented Souls. Ele pega essa mecânica, ele traz... Tudo bem, ele dá uma revitalizada, né? Pra ficar um pouco melhor. Mas você vê que não envelheceu mal. Sim. Agora, os controles do 4, eles envelheceram muito mal. Igual do 5. O do 5 é melhor do que o do 4, mas... É que o jogo é horroroso também, então não se ajuda. Mas assim... É... São mecânicas que... Que é datado, sabe? Não é um bagulho que... Ah, não, mas eu sou saudosista, eu amo o jogo velho. Pô, eu gosto pra cara de jogo velho. Mas tem coisa de melhoreira de vida que a gente fica... Mas é diferente, porque que nem... Tudo bem, tem o Resident Evil 4 lá, o... O classicão, o Resident Evil 5 e o bagulho do tanque. Pô, eu joguei o Siren, do Playstation 2. Olha lá, André, você consegue mirar e andar. E é quando ele vai bater que ele para. Entendeu? Você consegue, você tem essa mobilidade, entendeu? O Silent Hill 1, 2, 3... O 3 ainda, ele mudou um pouco mais. Mas em o 2, ele tem essa mescla de você ter aquela câmera que pega nas costas do personagem e tem hora que você entra numa câmera fixa. Ele faz essa troca. Ah, sim. Entendeu? Então, você não sente tanto o tanque. O 3 já é mais aberto. O 4 também. O 5, aí... O downpull já é um pouquinho mais ativo. O 4. Uhum. Mas o controle é gostoso. Entendeu? Você consegue se acostumar, sabe? Você mira, você vira. Você faz as coisas. O controle do 4 e do 5, cara, é... É difícil. É difícil se acostumar. Entendeu? Porque aí a gente jogou... E assim, é difícil para quem passa por um monte de... De... A gente passou. Às vezes é justo falar isso também. Porque, pô... De 2005 para 2023. É muita coisa. A gente viu muito estilo de jogo surgir aí que melhorou a jogabilidade assim. Mil por cento. Entendeu? Mas... É esquisito. Mas aí... A gente volta para aquela outra questão. O Thiago jogou o remake do 1. E era tanque. Então foi mais fácil se acostumar do que... Jogar o original. Então tem essa... Dessa questão. Entendeu? E... Bom... Eu não sei a opinião de quem está vendo esse vídeo. É... Mas... É... É o medo do remake. Que nem o remake do Dead Space. Existe um medo. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Se é um para um. O que eles vão fazer? Botar uma voz no Isaac. E tu fica... Caraca... O jogo é perfeito. E Dead Space... E olha que é um remake... Assim... Se tem um remake desnecessário... Era esse. Era esse. Porque Dead Space... É lindo até hoje. É gostoso de jogar. O bagulho... Mano... É incrível o jogo ainda. Então era um remake que não precisava. E saiu o remake que você estava visando direitinho. E fizeram bem. Tem umas coisinhas a mais que eles colocaram e tal. Isso não é mais necessário do que o remake do The Last of Us. Tá bom. Aí eles vão combinar aqui. É mais necessário que esse. Mas o meio do remake é esse. Entendeu? Acho que o vídeo que a gente... A ideia do vídeo geral é essa. É trazer esses dois paralelos, né? De quem jogou tudo e viu essa revitalização da franquia. E do Thiago que começou pelos novos, né? E viu... Tipo... Pegar essa opinião. Porque também é... A gente é muito baseado do... Baseado pelo imediatismo. É só a minha opinião que vale. A gente esquece dos outros, tá ligado? Então, que é o que me fez... Repito... Voltar e jogar este jogo 4 original. Porque eu falo... Porra... O gosto que deixou foi muito amargo. Muito amargo, né? Tipo de pirona de abacaxi. Tomou de pirona de abacaxi? É nojenta. Graças a Deus não, mano. É nojenta aquela merda. E aí eu falei... Pô, deixa eu voltar aqui. E aí você volta assim... Tirando o controle e tal. Você vai indo e você fala... Caraca... Mikami tava inspirado aqui. Porque... Ele mexe contigo. Tu vê que tem Resident Evil ali. Tudo bem. Tem muito menos... Quebra-cabeça. Do que a gente tá acostumado a ter. Mas é um jogo redondinho. É um jogo... Estapola pra caraca na questão do Leon. Da voadora. Caraca, sei o que. Que no remake eles recuam, né? Um pouco. Mas eu acho maneiríssimo, cara. A cena que as minas vão cortar... A porta passar elétrica. Em vez dele abaixar, ele dá um mortal. Porra, velho. Se eu soubesse dar mortal pra trás, Leandro. Eu só fazia isso. Chegou qualquer situação... Já dava um mortal. Pega o negócio no portão. Comenda. Mano, você é louco, cara. Você é foda demais, né? Descer da moto? Só assim, cara. Ah, então. Então a gente... Só pra finalizar. Pode finalizar. Uma questão que eu tenho. Top 3 Resident Evil. Do... 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 Desses... Tanto vale os antigos ou o remake. Mas quais os seus três preferidos? Cara... Resident Evil 2. O clássico. Code Veronica. E... O... 7. Olha aí, cara. Caraca. O meu eu vou de... Eu acho que o 7, ele tem... O 7, ele dá um... Tamo aqui. É, não. Ele tem... Ele tem um... Um negócio que te pega, né, cara? Não tem jeito. Cara, eu... Pra mim, assim... O meu preferido é o 2 Remake, que é muito foda. O 1 é... É... É espetacular. É um negócio que me pega muito também. E o Village. Eu gosto muito do Village, cara. É que... É que é foda que eu... Eu gosto muito do 4, cara. O 4 é muito bom também, cara. Mas, assim... É... Não, mas eu acho que eu vou de Village, cara. Porque... É... O que ele faz na Mansão Benevento... É um negócio... Cara, é... É... É inexplicável. É um bagulho que você não tem há muito tempo. É que pra mim... É que eu... Pode ser perseguição. Mas pra mim, até a parte do peixe... O jogo tava maravilhoso, cara. É bom. O bagulho tava, sabe... Tinha os quebra-cabeça. Tinha história. Tinha ação e tal. É tudo, sabe... Sabe... É... Tipo... Fazer uma receita. Tá tudo perfeitinho. Tá tudo encaixando ali. Tá tudo seguindo, né? Tá tudo seguindo, né? É... Quando chega no... 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 Mas, ó... Posso te falar? Eu acho que se você jogar de novo... Talvez você veja que essa parte é menos ruim do que você tá lembrando. Que nem... Pra mim... A parte do peixe... Ela é mais... Arrastada do que ela deveria. E ela me... Pra mim, ela traz menos pro jogo do que essa parte. Essa parte do... Não, não. De contexto... Da... Da história... Ela é... Não... Todos os... O quarteto ali... Toda narrativa... Todos são bons. Eu tô falando assim... O cenário que você faz... A jogabilidade nessa última parte... Pra mim é descartável. Mas, assim... A história que cada núcleo conta... É muito... É muito... Porque é só do peixe... É triste pra caralho... Sim... Tu fica sentido pelo... 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 Pelo cara... A Benevento, porra... Aquela... Aquela... Aquela casa é absurda aquele bagulho, entendeu? Então... E a história também do Magneto com esse filme do cara... É também legal... Ver como é que ele passou a pé nos outros... O que ele quer fazer e tal... Só que... É aquela área... O que você faz... Como você joga... Ele... Meu... Não... Tá ligado... Sei lá... É a área... Não é a história... O jogo é a história... Narrativa é legal... Eles fazem as ligações com os outros... Beleza... A gente gosta... A gente não gosta... Eu acho que... Eu acho que eles acharam uma desculpa legal... Pra... Ligar esse aos outros... Pra mim deu certo... Não vou questionar isso... O meu questionamento é sempre... É... É o jogar... É o que o Resident Evil 4... O remake... Ele é certo, cara... Ele põe o clima de terror... O jogo... Inteiro... O jogo... Lógico... Pra mate final... Já começa a ficar Power Rangers... Sim... Mas... Cara... Na vila... Ele estende um pouco a vila... Aí você atravessa lá... Feito o bicho do lago lá... Aí você vai pro outro lado... É tipo um lugar... Castelo... Castelo... É sempre um lugar escuro... Sabe... Tem sempre um negócio pra você resolver... Cara... É muito bom... Eles acertaram... Eles agradaram... Quem gostou do 4 original... E quem gostou dos clássicos 1, 2 e 3 lá... Entendeu... E aquela... Eu acho que... Se eles mantiveram essa linha de remake... O remake do Code Veronica... Seria irado... Não sei se eu falo pra jogar Code Veronica... Porque ele também tá meio datado... Mas ele é tanque e tal... Mas eu acho que o remake do... Do Code Veronica... Com a Claire... Ia ser... Ia ser... Ia ser bem... Bem legal... Então é isso... Nosso vídeo sobre Resident Evil 3... Que a gente acabou de falar... Toda... Toda a fã que é Resident Evil 3... É normal... Ó... Bem a hora de vídeo... Que foi pro caralho... E assim ó... Vou fazer um desafio... Se esse vídeo chegar... Vai... Vamos ter... 300 likes... É uma meta aceitável... 300 likes não... 300 views né... Não, não... Like... Eu quero um like... 300 likes é muita coisa... Não... Porque eu vou te sofrer pra caralho... Se tiver... Se tiver... 300 likes... Eu jogo Resident Evil 6... Faço um vídeo daora sobre ele... E se senta pra conversar comigo depois... Tá bom... Esse vídeo nunca vai existir... Problema não é meu... Ai ai ai... Então é isso aí... Espero que você tenha gostado... O que ficou que a gente tem aqui... É... Esse tá gravando primeiro... Mas vai ter um dos fortes sólidos... Antes desse aqui... Então só pra deixar... Econologicamente... Avisar... Tá? Então... Eu passo o vídeo... Fui! Valeu!